12. 17. 19. 20. 21. 24. 24. 24. 25. 26. Não, não, não. Estabilizar é para não morreres. Pois não está aqui nenhum médico. Né. Olha aqui, guardem as coisas aí dentro. A minha sniper é isso. Já, já, o coisa acho que já está. Acho que já tracou. Já guardaste a sniper dele? Não. Estão guardando. Pode faltar 500 metros, mas este quis sair. Estão arranca, ele fica aí. Estão, eu não tenho arma para longe. Bora. Bora. Tu podes passá-los a ferro. Não é isso, está lá aquela coisa que reventa a nós. É, que reventa a nós. Que reventa a nós. Então pá, e a 200 metros paras o carro. Olha, o Jimmy está aqui bem perto da gente também. Pois está. Só que está do outro lado da ilha. Oh, não. Acho que não. Está alguém com a vida para o grupo. Agora não vou mandar. Para. A 200 metros. Mas não queres atrapalá-los? Ah, já, queres arrebentar? Sei lá. Tenta, olha, daí acho que consegue matar. Vai matar o gajo dali. Daquela. Peraí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar ganhar terreno. Peraí. Se eu conseguir matar pelo menos. Pelo coisa. O gajo lá do... Ah, já os vi, já os vi, já os estou a ver. Ai, a dois, quatro. Boa, estou a ver. Estão todos do meu lado, do meu lado esquerdo. No campo. A seguir às redes. Lado esquerdo. Estão todos em filinha. Virei lá. Sim. O gajo já não está na gana, esse gajo de... Os gajos estão todos a desabazar para trás. Eles estão ali em pau de frente. Mas nós temos 1.000€ na tempra por isso. Sim, eu tenho 2.125€. Eles estão ali atrás. O coiso está ali, o laptop está ali. Oh, sniper, eles estão aqui do lado esquerdo. Olha eles a voltar para trás agora. Olha um ali. Quando quiseres. Onde está? Morreu. Está outro de mais atrás. Reload. Onde é que ele está? Está ali. Bem, morreu. O carro pode ir avançando, se quiser. Já estou ali buscando. Mas ainda está gajo vivo, que eu estou a ouvir eles a falar. Ah, não estão. Bem. Este já dá para ir ao laptop? Está ali o helicóptero. Aqui? Sim, por cima. Mas é azul. Ah, então era esse gajo que eu estava a ver. Oi, 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 oi. Quem disparou? Ah, o gajo está lá em baixo na... Ok, vá. Faz lá isso. Quem é que me pode dar envio? É o... É o coiso. O nego está o laptop. Consegues encender o laptop agora? Já estou, já estou a fazer. Já estou a fazer. Ah, deixava eu fazer para a live. Está aqui o meu cinema. Está quase a acabar. Está quase a acabar. Oi, oi. Acho que acabou. Quase. Vou para ti. Não é do jogo, isso não tem nada a ver comigo. Eu sei, eu sei. Olha, já acabou. Já está. Mas não dou minuto. Ah, objetivo completo. Cinco mil euros. Tem que ir a mais tempo depositar o dinheiro. Já. Espera. Agarra aqui nesta amala e mete em teu caminhão. Bora. Ainda não percebi mas foi porque é que eu não tenho sniper. Mas já está. A sniper está aqui atrás no chão. Sim, sim. Só que eu tenho a minha aqui no chão. Está um gajo aqui de paraquedas aqui. Está aqui um gajo de inimigo aqui de paraquedas. Super. Tão curto sou esta. Olha o gajo ali a sobrevoar. Curto sou esta. Ganda a tiro que ele acertei. Não morreu? Como é que chama-se a cidade em que vocês estão? Acertei-me e-mail por baixo de vocês. Calma. Não queres aqui? Vai opa mete dentro do caminhão vá. Vamos embora. Gol, 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 gol. Não queres meter aquela sniper dentro do caminhão? Mete, mete. Eu vou ter que ir até a me largar o dinheiro. 500 e 250. Gosto 500 e 750. Foda-se. 5250. Opa arranca daqui para fora. Opa Fonix. Isto. Certo. Ok. Mete-se aqui. Estou a fazer isto. Dá-me cover aí. Obrigado por aqui. Vá cá, dá cá, dá cá. Ok. Vamos embora. Fora o Onix neste lado não dá. Não temos que ir buscar o Shimi? Eu estou na teme Ah ok Cuidado que atrai um inimigo Sim, atrai um inimigo Deve estar a surca Morres porque foste de demasiada força para o chão Sim, espera aí Assim já está chegado já pode esperar Tens que abrandar Tens que abrandar Isso é mesmo na vida real Na vida real se foste com muita força Até teme o inimigo um player Ah eu sei, olha já disparou Disparou para a gente? Não houve lugares a disparar Não, eu estou a conduzir em primeira pessoa Ah pois Onde é que há ATM meu? Estás a vir a ATM? Aqui, aqui não há ATM Ah sim senhora, está aí atrás de ti Aqui? Vira aí agora nessa estradinha Aqui atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Aqui? Espera aí, espera, deixa-me lá, anda para trás Anda para trás Espera aí Ah, ATM, ah, espera Já percebi Já percebi Já percebi É olhar ali à frente Então vá, já sabes, mete mais ou menos à frente E o O coisa que é para não dar nenhum tiro E há isso assim Agora estou a ver Veio a... se está aí alguém Então isto é... 500, 250 Já estou eu com o 500 e 250 Foda-se Já está É 5.250 Vamos buscar... já Vamos buscar o Chime Vira lá Mas temos aqui uma veículo store, não temos? Não precisamos comprar veículo store Temos aqui a General Store, se quiseres lá ir Não, não, temos que selecionar Vamos, vamos construir base quando tivermos mais jogadores cá Mais dinheiro e tudo Exato Agora vamos fazer dinheiro Olha aí Calma, deixa eu ver se aqui há uma árvore Andá cá aqui dentro do caminho, este aqui está carregado Andá cá Qual é... qual é o objectivo que temos ali agora? Ai, os objectivos são muito da longe Isso é que é bom a gente ter um helicóptero Um helicóptero Ai, olha lá, mesmo na pontinha mano Um helicóptero é sempre bom Deixa eu ver como Tens uma arma atrás, tens muitas, tens snipers aí atrás E a cara... Sim, mas basta a coisa andar a sniper Não precisa andarmos com outros snipers Não, eu nunca escolho a sniper Olha, tens aí em mim, convém despachar-te E está um gajo que está a carregar a minha frente Não, é o Chimmy que está a fazer reload, não? Não, é o Chimmy que está a fazer reload, não? Não, é o Chimmy que está a fazer reload, não? Você ganha mais de 150 Para conquistar a área, acho que não Sim Não, é o Chimmy que está a fazer Eu depois tenho que levar o gajo sem querer Oi, morreu, peraí, deixa apalhar o dinheiro Cá, tão, meu Tu sais assim, meu Fogo Ah, tá bom Não podes sair assim, tens que esperar Olha Agora deu uma uma a ele Agora foi-te sem querer Estás morto? Não, ainda estou ruim Tens a conta KB Eu, sei lá, esta cria está-me a cortar metade da... Mas tens três dígitos Estas te afastar de mim Porquê? Porque esta cria só se pode apanhar se ainda estiveres a 5 metros Ou o que é que é Ouve lá, oh Zé, ainda não morrestes? Espera aí Espera aí, enquanto eu caí Arranca Olha, tens um gajo a chegar ao PT Cuidado, um azul Tá bom Eu esqueci de matar Alô 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 Está aí um inimigo que o gajo pediu para matar O Norte 20 é aqui Sim, é para ir para a frente Vá lá se o veem Sim sim, estás aí, vem então Sim sim, mas vá lá se o veem Ah sim, ok Um bocado mais para a direita O gajo já deve ter apanhado a porra de um camião Não, o gajo foi para ali Aquele camião já está mexido e aquele camião não estava ali Alguém vai ver se ele está lá dentro Alguém vai ver se ele está lá dentro Eu tenho uma sniper Então fica aqui, eu vou lá Quer chegar lá contigo? Não, não, fiquem cá fora os dois a ver O camião foi mexido, já As portas estão todas fechadas Onde é gachado? Não, o gajo passou aqui Estão as portas abertas Mas ele já vazou Já, já deve ter vazado Já, já deve ter vazado Está aqui esta cena Queria-me tratar, sinceramente gostava de me tratar Nesta porra Não queres atralar isso? Para vá para a base? Não, ainda não temos base Uma coisa de cada vez Ah mãe, deixe-me só tirar as armas Da onde? Ah dai Do caio desse jeep aí não atires nenhuma Eu vou só a casa Eu vou só a casa Ali a frente está um... Está ali o dinheiro meu? Olha ai, vou mexer o carro Vou mexer o carro Espera, espera, espera Onde é que está o dinheiro? Ali mesmo a frente Mais para a direita Mais para a direita Mais para a direita Agora em frente Por cima, por cima Não Por cima Para a esquerda agora Está ali o gajo Está ali o gajo Olha ai, olha ai Olha ai, olha ai O gajo está em frente Em frente ao jeep Em frente ao jeep Está cá em cima Olha o gajo deitado Passe o ferro Passa o ferro Awww e o gaj já furiu meu carro puto Morreu? WTF Ele morreu? Morreu, matou-se Boa, nice Cara, mas ele... Fica a fuck up bitch Diga o que? Pique o dinheiro O que? O que? O que? O que? Eu não consigo pagar o dinheiro enquanto o gajo não morrer, mano. Vou reparar o veículo, olha aí o cover. Olha o cover, olha o cover. Não tens os dois olhar para ele. Não tens os dois olhar para ele. Vai, cala, cala. Morreu? Não, não, não. Não, não. Você me viu no jogo? Não. Não. Alô? Já está. Já fiquei mano aí. Não, não. Mas eu queria apanhar a comida. Apanhas tu? O gajo já morreu. Bora, vamos sair daqui que ele pode nascer aqui na cidade, meu. Vamos sair daqui. Pois é. Vamos embora. Estamos a fazer o que o corpo dele na mão? Eu? Já morreu. Outra vez. Porque este carro já é sempre bugado. Estou sem... Estou sem... Estou sem... Estou sem... Estou sem para bugar, eu. Está aqui, minha mina. Ai, 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 ai. Oh, Zé. Eu estou aqui. Eu morri. Ah, eu se calhar pisei na mina que estava aí. Olha, é só para vos dizer que isto está carregado aqui de cena, se vocês quiserem. Atrala o carro aqui. Eu... Eu tenho... Mas é que ao bocado estava aqui o dinheiro, meu. Põe-te chegar-te a apanhar. Ou não era? Apanhei, apanhei. Eu apanhei. É só para vos dizer que está aqui. Três armas, algumas miras. E a tanta cena dentro deste caminhão. Olha aí. Atrala o caminhão a nós. Ou a nós. Não, tu queres atralar isso ao caminhão. Eu? Eu atralo. Não, não. Tens que atralar isso. O carro do DOC tens que atralar aí. Então não dá ao contrário. Não, não. Achas que tu consegues puxar na... Isto é um carro de guerra, mas tem que ter boa da força, meu. Vem já. Vou só a casa de banho. Fala. Por causa isto é uma das boas das cenas. Não tem, não tem. Então vá. A gente começou a nos levar aí a... A vez. Ibar. Mas é levar tudo para aquele caminhão? Ia. Olha, boa.